Macumberias, minha sincera saudação a todos vocês, peço desculpa aí dos dias que fiquei ausento, mas é aquela correria, você pega, enfim, três voos, quatro dias para chegar num lugar e ontem eu queria estar gravando e conversando com vocês, mas não consegui que foi corrido. Então, já estou do lado índico da África, que estou sendo índico e acredito que daqui para frente já vou conseguir estar transmitindo, mostrando para vocês um pouco cada dia, tá bem? Para quem está preocupado se eu chego a tempo para os rituais presenciais, os pactos podem ficar tranquilos que sim, a única coisa é que eu só estou com duas, uma ou duas vagas, sem confirmar com o Diego, para os pactos presenciais. Então, tem que conversar com ele, tá? Não adianta tentar escrever para mim, falar comigo aqui, porque é ele quem cuida da agenda, tá bom? É ele quem cuida da agenda. Então, vocês que vão, podem ficar tranquilos, eu estou com a passagem comprada e com a data do retorno, tudo certo para os trabalhos, tá bem? Estou em Durban, para quem estava procurando e saber, tá? Já deixei Jonesburgo ontem e vim para Durban, tá? E aproveitar, nessa dia que está amanhecendo aqui, pedir para cada um de nós agradecer ao sagrado, para cada um de nós pedir ao sagrado e que nós não esquecemos que o nosso corpo é o sagrado e tudo aquilo que está aqui, a gente vai conseguir realizar com fé, com a certeza que o sagrado que o sagrado habita em nós, tá bem? Meus sinceros desejos de Axé a todos vocês, de boas energias, de boas novas e de chance de todo dia a gente acordar e começar um dia novo, uma fase nova e por que não? Um despertar novo. Axé!